Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver a explicação aqui do capítulo 8, lá da apostila de vocês, sobre a área dos polígonos. Então, começando aqui com as medidas de superfície. O que é superfície? É uma grandeza com duas dimensões, enquanto a área é a medida dessa grandeza, portanto, um número. Então, vamos entender aqui. Vamos supor que você tenha aí o chão da sua sala para você cobrir com a cerâmica. Então, o chão da sua sala é a sua superfície, que é a sua grandeza. Então, ela tem duas dimensões. Quem são essas duas dimensões? O comprimento e a largura da sua sala. Então, o chão é a superfície. Quando você vai cobrir aí com a cerâmica, você precisa ter uma quantidade de cerâmica que você vai comprar. Aí, você tem que calcular a área. Então, essa área agora, ela é uma medida. Então, ela vem representada através de um número. Então, para a gente achar essa área, a gente tem uma unidade padrão aí, que a gente usa, que é o metro quadrado. Então, nós temos aqui as nossas medidas aqui de superfície. Quilômetro quadrado, equitômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, o nosso metro quadrado aqui divide as três primeiras medidas que é maior que ele e as três últimas medidas que é menor que ele. Então, o metro quadrado aqui é o nosso ponto de referência. Quando eu quero fazer a transformação, se eu estou em uma unidade maior e quero ir para uma unidade menor, eu faço uma multiplicação por 100. Se eu estou em uma unidade menor e eu quero ir para uma unidade maior, eu faço uma divisão por 100. Então, quando eu desloco uma casa. Ok? Então, essas são as nossas medidas de superfície. Agora, vamos ver a área de algumas figuras geométricas. Então, primeiro, a área do paralelogramo. Então, nós temos aqui a base. Então, essa medida aqui é a mesma aqui. Então, a base multiplicado com a altura para eu achar a área do paralelogramo. Então, eu tenho aqui um exemplo. A minha base aqui é 4,5 centímetros e a minha altura é 2 centímetros. Então, a minha área vai ser 4,5 vezes 2. Então, a área vai ser 9 centímetros quadrados. Por que quadrado? Porque nós estamos trabalhando com duas medidas, duas dimensões. Centímetro, centímetro. Então, centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. Agora, a área do triângulo. A área do triângulo, eu tenho aqui a base e a minha altura. Está vendo que a altura eu dividi o triângulo em 2. Então, eu tenho base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos ver um exemplo aqui. A minha base aqui é 6 centímetros e minha altura é 3 centímetros. Então, a área do triângulo vai ser base 6 vezes a altura, que é 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9 centímetros quadrados. Trapézio. A gente sabe que o trapézio tem a base maior, a base menor. E aqui eu tenho uma altura. Então, para achar a área do trapézio, eu somo base maior com base menor e multiplico com a altura e divido por 2. Então, o nosso exemplo aqui. A base maior é 6, somado com a base menor, que é 4, multiplicado com a altura, que é 3. E isso eu divido por 2. 6 mais 4, 10 vezes 3, dividido por 2. 10 vezes 3 é 30, dividido por 2 é 15. Então, a minha área é 15 centímetros ao quadrado. A área do losango, nós vamos trabalhar com as diagonais. A diagonal maior multiplicado com a diagonal menor, dividido por 2. Então, no meu exemplo aqui. A diagonal maior é 12, vezes a diagonal menor, que é 10, dividido por 2. 12 vezes 10, 120, dividido por 2. A minha área do losango é 60 centímetros quadrados. E, por fim, nós temos aqui a área do retângulo e a área do quadrado. A área do retângulo é base vezes a altura. E a área do quadrado, lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, um exemplo aqui do retângulo. A base é 6,25 vezes a altura, que é 3. 6,25 vezes 3, a minha área é 18,75. No nosso quadrado aqui, todos os lados valem 5. Então, 5 vezes 5, 25. Então, está aí a nossa explicação sobre a área dos polígonos. Então, vamos lá.